Torre de iluminação solar BASIC M-TOWER O melhor equipamento para quem precisa da melhor iluminação direcionada. Vamos conhecer mais? A torre de iluminação solar BASIC da M-TOWER é um equipamento mais leve, compacto e econômico e foi projetado para locais que necessitem de uma iluminação direcionada. Ela é composta por um módulo fotovoltaico, dois holofotes LED de alta performance, banco de baterias estacionárias exclusivas M-TOWER, patolas e cambão rebatíveis, garantindo assim a melhor operação com a maior segurança. Assim como todos os outros modelos da M-TOWER, a torre de iluminação solar BASIC é um equipamento 100% sustentável, pois não utiliza combustíveis fósseis para sua operação. Gostou de conhecer um pouco mais sobre a torre de iluminação solar BASIC da M-TOWER? Entre em contato com os nossos representantes ou nosso time comercial e agire sua demonstração. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto